Boa tarde, caros participantes destes seletos canais, Brazilian Speak English, também O Malho Lives e dos grupos no Facebook dos quais eu administro, sendo o principal deles o grupo Taubaté SP, onde todos os sábados tem lives. O assunto de hoje é a guerra, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a bem dizer a invasão da Rússia na Ucrânia, porque a Rússia é uma superpotência e a Ucrânia não, então é uma invasão, é um gigante pegando um anão. A guerra começou ontem, dia 23 de fevereiro de 2022, com mísseis lançados da Rússia para a Ucrânia. Centenas de pessoas já morreram e vão morrer muito mais. Haverá um êxodo em massa de ucranianos em direção à Europa, porque quem quer saber de ocupação e invasão? As experiências da Segunda Guerra Mundial ensinaram que toda ocupação é sórdida, má e cruel para todos, desde crianças até adultos. Mas a humanidade não vai aprender isso tão cedo. Aí eu conversei agora, agora há pouco, por telefone com um integrante do Itamaraty, e o Brasil não vai ficar de fora não. Ele vai participar do combate. Brasileiros já estão sendo convocados. Escutem esta conversa que eu tive com ele. Como é que o Brasil está se comportando diante desta guerra e quais serão as medidas tomadas? Mas o Brasil terá condições de enfrentar um país como a Rússia? E quantos soldados deverão ir para a Rússia? Ou para a Ucrânia? Para onde que eles vão? Eles vão lutar ao lado de quem? Tá. Tá bom. Então, muito obrigado, viu? Até logo. Bom, meus amigos, agora há pouco, este comandante do Itamaraty entrou em contato diretamente aqui comigo e nos passou esta informação. Agora fiquem com as imagens da guerra. Forte abraço e até a qualquer hora em outra edição, que nós falaremos sobre este assunto. Isso está muito impactado. Agora fiquem com os judgmentos e os quadrados. Sem D committee. Se oficial deus e boxes. Уra. Ura. Abertura 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 Oficial de Voscos e Vosquia-Svazia Comandou-se com a paladinha Mariana Vásiliana e Capitana Svetlana Zykova Hoje, mais cerca de 40 000 mulheres Procurem em serviço em arraia rossais Legenda Adriana Zanotto